Se ela só te faz feliz, vem com a gente assim Você só me faz feliz É nesse sonho que eu me encontro Eu não desisto, entrego os pontos Você me toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a vivanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a vivanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz 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 Feliz